O XJ é viciado! Viciado nas empinadas! Vem o XJ, vem! Dá pra dar um estiquinho! Vamo! 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 Acho que foi legal! Tem gente que tem muito dinheiro, cara! Tem! Tem muito dinheiro, velho! Aqui na frente vai aumentar a direita! Oh! Camarinho! Hã? Puta que pariu! Não! Eu vi o grau! Puta que pariu! Puta que pariu! O que é isso? Ai vai netão! O que é isso?